Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Falaremos de Cavaleiro da Lua. Sim, novamente voltamos a este super-herói agora pelas mãos de Warren Ellis. Voltamos ao Cavaleiro da Lua agora sob uma diferente perspectiva. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que parece que ele pega tudo o que tinha sido visto na outra fase. Não sei se foi antes ou se foi depois. Depois eu até pesquiso e coloco essa informação para vocês. Mas ele basicamente nega aquilo lá. Não totalmente, mas ele nega uma parte pelo menos para ele poder trazer uma perspectiva diferente para o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua que a gente tinha visto anteriormente, ele tinha o transtorno de múltiplas personalidades. Que é chamado de TDI. Ele tinha esse transtorno e as personalidades que ele tinha criado eram de super-heróis. Então ele tinha o Capitão América, o Wolverine, o Homem-Aranha e ele mesmo. Ele continua com essas diferentes personalidades. Até porque cada um, como eu tinha dito, e eles colocam aqui dessa mesma forma, foi até engraçado de ver isso. Que cada uma daquelas personalidades que ele tinha representavam um ideal. E aí ele diz isso daqui, que as personalidades que ele tem não é do Homem-Aranha, não é do Wolverine ou Capitão América. É do justiceiro, daquela pessoa que tem o centro da justiça. É o cara que é o atirado, que é o comediante e tal. Então ele tem essas personalidades, só que aqui elas já não são mais super-heróis. Mas ele continua tendo diferentes personalidades. Ele tem o Cavaleiro da Lua que tem um uniforme diferente e agora tem o Senhor da Lua e mais outros dois. Então ele continua tendo aquele negócio e ele dá uma explicação diferente. Ele diz simplesmente que ele tem TDI. Ele diz que esse TDI na verdade é porque ele tem o Deus da Lua dentro dele. E aí por causa disso ele tem várias dimensões, várias características. E por causa disso que ele fica do jeito que ele é. Vamos lá. Ele reformulou o personagem? Acho que de uma certa forma sim. E isso assim, eu dizendo reformulou do outro pra esse. Se ele reformulou com relação a toda a história do Cavaleiro da Lua, aí já não me compete. Como eu já disse pra vocês, eu sou bem sincero. Eu não sou o conhecedor do Cavaleiro da Lua. Aproveitei esses dois encadernados justamente pra passar a conhecer mais um pouco sobre o personagem. Porque assim, você pode ler o resumo no Wikipedia ou qualquer outro lugar que seja. Alguém vai fazer um resumo pra você. Mas ali é o resumo de alguém. Entende? Ele vai te dizer a história, as coisas que aconteceram. Mas quando ele vai descrever o personagem, ele coloca a visão dele. A minha visão é diferente da de vocês, assim como de outras pessoas também. A visão que eu tive sobre o Cavaleiro da Lua é essa. De que assim, ele continua tendo aquela, um certo tom de ironia, de sarcasmo, de comédia, sabe? Mas é uma comédia refinada, não é aquela comédia pastelão como a gente costuma falar. As múltiplas personalidades dele influenciam nisso, né? De como ele se comporta. E aí as histórias são muito bem amarradas aqui dentro de um processo único, né? Tendo em vista que são histórias separadas, digamos assim, como se fossem casos da semana. Mas apesar disso, uma dessas histórias é conectada com a outra. Então um personagem que ele encontra numa história que ele descarta, ele encontra novamente em uma outra história e tem um embate com ele. Então é interessante ver que por mais que pareça uma coisa simples pra alguém, esse personagem terciário, terciário, tem uma certa importância. Então é legal de ver isso, né? De observar. O que mais que eu posso comentar com vocês? A arte eu acho que combina bastante com o tom que a história passa. Você tem assim, tons fechados. Uma das coisas que eu tenho que chamar a atenção pra vocês, de vocês, não vou mostrar não pra não causar spoiler, mas o que acontece? Vou mostrar aqui a imagem e aí tá tudo certo. Ele começa a contar a história de um desses arcos, um desses arcos, uma dessas narrativas que tem aqui, dentre as várias que tem, tem pessoas que cometeram um crime e elas vão ser assassinadas por alguém. Aí a forma como ele constrói essa história é muito interessante, porque ele coloca quadrados interligados, mas ao mesmo tempo separados, e eles juntos vão montando uma narrativa. Conforme você vai virando a página, conforme os personagens vão morrendo, quadrados que pertenciam a esse personagem desaparecem, ficam brancos. Brancos como se fosse o Cavaleiro da Lua. Então assim, a forma como ele vai organizando os quadros pra gente, é muito, muito bem feita, muito interessante. As ilustrações do Declan Shavely, eu acho que deve ser assim, são bastante impressionantes. Não é nada assim, meu Deus do céu, isso vai mudar a minha vida. Vou mostrar só a primeira página, porque também não tem problema. Não é nada assim, meu Deus, como mudou a minha vida. Mas são histórias, são ilustrações boas, são um desenho bacana, um traço refinado. Eu acho que traz uma certa leveza pro personagem. Como ele se veste de branco, né? Até comediado, porra, você pra um super-herói tá fazendo a coisa errada, né? Como é que você se veste de branco pra você poder lutar contra o crime? O cara vai conseguir te ver num quarteirão de distância. Aí ele fala justamente, essa é a graça, né? É isso que eu quero, que o cara me veja. A partir disso ele já causou terror. Mas de qualquer forma, você fazer um uniforme de um cara todo branco, exige um contraste sendo feito de forma muito bem executada. E é o que acontece aqui. Ainda mais se o cara usou no terno, senão você fica parecendo... O cara não parece que tem dimensão, entende? Se ele não colocar o contorno, o sombrinhamento bacana, ele vai ficar parecendo que ele é flat, é como se fosse 2D. Então quando ele coloca o sombreado apropriadamente, aí você consegue perceber a profundidade do personagem. Ele também agora já tem um comportamento em termos de gadget mais diferenciado. Ele tinha aqueles gadgets no outro que queriam simular as armas dos heróis que ele tinha como personalidade. Então ele tinha um escudo que ele se representava no Capitão América, ele tinha umas garras que seriam parecidas com o Wolverine, e um caraca, o dispositivo que o homem era lançador de teia, como se fosse igual. Mas agora ele abandonou isso, ele tem uns gadgets que são diferentes, mas ele continua voltado muito para a tecnologia. Para poder resumir, é uma obra bacana, muito boa, muito sensata. Não é aquela obra fantasiosa. Mesmo sendo um super-herói, ela tem um tom de investigação que é muito bacana. Ele mostrou um lado mais investigativo, que no outro não tinha. Não tinha esse lance da investigação. Ele era assim, tipo, o cara que ia lá e enfrentava os outros, aparentemente investigava, mas até autopsia esse cara está fazendo. Então tipo, porra, velho. Muito foda, muito bom. Contudo, tem uma ressalva. O pessoal fica, meu Deus, o Hora é visual, mudou o personagem, mudou a minha vida, eu preciso... Eu, sinceramente, achei bacana, mas não vi o porquê disso tudo. Talvez quem já cumpriu o personagem há muito mais tempo entenda de uma maneira diferente que eu entendo. Mas se você está na mesma situação de um cara que não conhecia o Cavaleiro da Lua, comprou os outros dois encadernados e agora vai comprar essa nova fase, fique ciente que é uma boa história, mas provavelmente aquele hype todo que tem sobre ela não vai ser justificada, pelo menos não nesse primeiro volume. Talvez, nos próximos, até justifique. Mas mesmo assim, é uma história que vale muito a pena, é uma história de super-herói diferente. Pela questão dele ter as múltiplas personalidades, pelo caráter investigativo que foi dado, o sarcasmo dele, o diálogo que eles têm aqui, a forma como é executado, tudo isso acrescenta e muito para a obra. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E por enquanto, para este primeiro volume eu vou dar somente 700 cilindradas, eu não vou dar mais do que isso não. Talvez, mais para frente, eu posso até aumentar a nota, a depender de como a história se desenvolva. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vocês já sabem o procedimento, que é curtir o vídeo, se você gostou, deixar o seu thumbs up, se você não gostou, pode deixar o thumbs down também, que não tem problema, se inscrever no canal, se esse canal foi útil para você. Se você não gostou, volta uma outra vez, quem sabe assim eu não te conquisto. Curtir o Facebook e o Instagram, tá certo? E quando eu digo para curtir, não é só porque eu quero números lá não, é porque eu realmente uso isso como ferramenta. Por exemplo, eu fiquei duas semanas sem postar vídeo nenhum, e o The Spice Game BR, acho que é esse o link dele, veio falar para mim, pô, eu achei que você tinha morrido. Ó. Deixa eu bater na madeira, né? Deus é mais, meu irmão. Mas por que ele achou que tinha acontecido alguma coisa? Porque ele não curtiu o Facebook, porque no Facebook eu avisei que como ia para Comic Con Experience, eu não ia postar vídeo, porque eu não ia ter como gravar, não ia ter como editar, renderizar, lá 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 lá. Então se tivesse curtido o vídeo, eu teria, né, evitado essa, ó meu Deus, cadê o cara, morreu, faltou, acabou os vídeos, tá certo? Então eu realmente utilizo para que vocês fiquem mais conectados comigo, porque no YouTube nem sempre é fácil manter vocês atualizados, tá certo? Então é isso. Um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider.